Olá, começa agora o Alespia em Pauta. No programa de hoje receberemos o homenageado da sessão solene proposta pelo deputado Lucas Bovi do PL, o escritor conselheiro do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Maurício Melo Menezes. Maurício, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Uma honra para mim poder estar presente nesse programa da Alespia, a Casa de Leis do Estado de São Paulo. Agora, Maurício, começou agitado a sua semana, recebendo a maior honraria da Alespia, a maior Assembleia Legislativa Estadual da América Latina, pelo seu trabalho realizado não só no Mackenzie, mas pelo trabalho do livro. Como é que foi esse momento para você? Foi uma emoção muito grande, porque ontem dia das comunicações, o grande homenageado deveria ser o Marechal Rondon, que é o patrão das comunicações do Brasil. E eu me senti super feliz por ser um biógrafo do Rondon e autor desse livro, Rondon Marechal da Paz. Então, eu tive essa honra de receber essa condecoração, que é a maior condecoração da Assembleia Legislativa, mas sem dúvida que eu dedico ao Marechal Rondon. Como é que começaram esses seus estudos para falar um pouquinho sobre a vida do Marechal Rondon, que foi tão importante para o nosso país lá no começo? Bom, tem uma curiosidade então. Eu, um mineiro goiano, passei por Goiás e fui fazer vestibular em Mato Grosso, aos 19 anos. E conheci uma matogrossense. Comecei a namorar, noivei, casei, estamos casados há mais de 40 anos. E o pai da Ramilza, minha esposa, Ramis Bucay, ele foi, ele engenheiro agrimensor, foi na última ida de Rondon até a cidadezinha de Rondon, no interior de Mato Grosso. E aí, quando Rondon morre em 58, em 59, meu sogro e alguns poetas, pessoas importantes de Mato Grosso, fundos da Associação dos Amigos de Rondon. E meu sogro foi o presidente dessa associação até o falecimento dele, em 2010. Então, imagine, eu namorei, casei, sempre escutando histórias do Marechal Rondon. Não tem como não apaixonar. E aí, em 2015, quando o Rondon completou seus 150 anos, nessa época eu era o CEO do Mackenzie, eu fiz uma grande exposição trazendo o acervo de Rondon de Mato Grosso e trouxe também o jornalista Cacá de Sousa, que fez dois filmes de Rondon. E ali, após, eu comecei, então, a escrever essa história do Rondon e transformei nesse livro, Rondon Marechal da Paz, que tem uma característica interessante. Toda a história que eu vou contando eu ilustro com um selo postal. Então, é um livro diferente, é um livro lúdico. Então, aí, eu vou contando todas as histórias e cada história do Marechal Rondon é uma coisa espetacular. Qual foi a importância do Marechal Rondon naquele período do Brasil, onde tudo estava sendo instalado, ainda não tinha muita infraestrutura e ele começou a abrir portas, principalmente para a comunicação? Rondon, aos dois anos e meio, morreu sua mãe, mas cinco meses antes de ele nascer, morreu seu pai. Então, teoricamente, era um menino, tinha tudo para dar errado. Seu pai escreveu uma carta para o seu tio em Mato Grosso e fala que, aos sete anos, que era para tirar Rondon, ali, daquela região pobre do Pantanal e levá-lo para estudar em Cuiabá, para ele ser alfabetizado, para que ele pudesse ajudar a sua família e também o Brasil. Seu pai era um iletrado. E isso aconteceu. Rondon tornou o melhor aluno, vamos dizer, do Fundamental 1, do 2 e fez até o normal, que seria o segundo grau. E foi para o Rio de Janeiro e matriculou e fez engenharia, fez matemática e ciências físicas e naturais. O melhor aluno da Academia da Praia Vermelha de todos os tempos. Não tinha nota menos do que 9,5 com Rondon. Era um estudioso. Aprendeu a falar vários idiomas, entre o inglês e o espanhol e também o difícil alemão. E ele foi convidado para entrar no dia da Proclamação da República, junto com Deodoro e Benjamin Constant. Ele entrou lá onde que é hoje o quartel Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Participou ativamente da Proclamação da República. Antes também escreveu no jornal a favor da abolição, tanto isso que ele recebeu uma bela carta da Princesa Isabel. Então, no ano seguinte, ele é convidado, agora respondendo a sua pergunta, para participar das linhas telegráficas, consertando o que já tinha sido feito, da capital, Rio de Janeiro, até Goiás, indo até Cuiabá, Mato Grosso. Chegou em Cuiabá, missão cumprida, terminou a atividade, volta ao Rio de Janeiro, onde ele morava. Aí ele chega para o seu comandante do Exército, vão até o Presidente da República e diz, preciso agora, não somente para recursos para abrir as linhas telegráficas, mas nós precisamos de cientistas, professores botânicos ou tecnistas, médicos, especialistas em doenças tropicais, para que nós possamos ir mapeando. Você tinha um IP, que é uma árvore muito conhecida, com as várias cores, cada um tem seu nome científico, as onças, dez tipos de onças. Naquela época, nós não tínhamos nada disso no Brasil registrado. Então, esses cientistas que foram registrando, então, enquanto Rondon com a sua equipe ia mapeando, os cientistas iam identificando as espécies. Então, Rondon promoveu isso ao Brasil naquela época. Mais de 100 trabalhos científicos de alto gabarito foram feitos. Mais de 8.800 espécies vegetais, 5.600 espécies vegetais, nascente dos rios, coordenadas. Então, Rondon não foi só abrir as linhas telegráficas e mostrar que ele protegeu os índios. Ele foi fazendo esse trabalho científico. Por exemplo, médico famoso da história do Brasil, Adolfo Lutz, era da equipe. Roquete Pinto, que muitos pensam que era um jornalista, mas não era um médico especializado em doenças tropicais. Roquete Pinto foi da sua equipe, sofreu também no sertão, pegou malária, conforme os outros. Rondon tinha uma malária crônica, mas Rondon tinha uma máxima missão dada, é missão cumprida. Então, ele foi se tornando uma pessoa muito importante, junto aos índios. E uma coisa sensacional, ele foi aprendendo também os dialetos indígenas. Ele tinha no seu sangue da parte da mãe, também o sangue indígena, do pai espanhol e português. Mas ele soube lidar com os índios. Certa feita, uma história muito interessante. Rondon estava numa região que precisava de passar as linhas telegráficas, mas eram índios ultra hostis, os Ninhambiquaras. Lá na região de Juruena, no Mato Grosso, no Oeste. E ele chegou lá com a sua equipe e ele tentava chegar primeiro ao cacique, mas ele tomou uma flechada. Ele usava um couro, uma bandarola aqui, cruzado. Ele tomou uma flechada e cai. Sua equipe pega as armas para atirar nos índios e ele dá um grito. Não atirem no rumo deles, só para cima, só para afugentar. Esses índios eram conhecidos como os índios fantasmas. Por que fantasma? Interessante a história. Porque eles sabiam da flechada, ficavam atrás das árvores e não faziam barulho nenhum naquelas galhadas que ficam. Enfim, Rondon não matou nenhum índio, sua equipe, nenhum. Trinta dias depois, estava ele sentado com o cacique e ele pôde continuar as linhas telegráficas. E ele tinha uma outra coisa impressionante com os índios. A metade das 28 estações telegráficas, metade das pessoas que iam trabalhando, ele ia ensinando os índios a digitar. Então ele não foi dando cachaça, pinga para ninguém. Ele foi ensinando valores. Porque Rondon aprendeu com o grande mestre dele, Benjamin Constant, três itens. O amor, a ordem e o progresso. Inclusive a bandeira nacional sai desses três de dois. Rondon era um comandante duro, mas era um humanista de primeira grandeza. Maurício, você acha que o país, as instituições de ensino, enfim, todas as instituições valorizam o Marechal Rondon como ele deveria? Eles prestam as devidas homenagens e relembram também nas escolas a história desse grande herói? Isso, lamentavelmente, hoje é esquecido. Rondon faz parte do panteão dos heróis da pátria, mas hoje sumiu da história nossa. Então essa saga nossa é exatamente para poder mostrar que nós temos muitos brasileiros que são excepcionais, igual Rondon, e não temos aquele negócio que bom é o outro, aquela teoria que nós temos, que a gente achamos que o outro é bom de outro país. Nós temos pessoas, igual Rondon, aquele menino que tinha tudo para dar errado, pai morreu cinco meses antes, a mãe dois anos e meio. Mas tornou pelo estudo e buscando valores, que principalmente Benjamin Constant, o grande professor dele, ensinou para ele esses três itens. Então nós precisamos valorizar os nossos heróis nacionais. Nós temos muitos outros heróis, igual eu contei, a equipe dele, Adolfo Lutz, que é um médico famoso, podemos considerar como um herói. Então Rondon foi muito homenageado, é o único brasileiro, o único que tem o nome de um estado, que é Rondônia, que homenageou. São cinco cidades, duas em Mato Grosso, Rondonópolis e Rondolândia, duas no Paraná, Marechal Canto Rondô e só Rondon, uma lá no Pará, Rondon do Pará, umas 200 escolas, mas hoje ninguém sabe mais quem que é Rondon. Tem uma rodovia aqui, famosa, aqui em São Paulo Passa, mas quem é Rondon? Então a ideia nossa é resgatar que nós brasileiros temos muita gente importante, não é só o estrangeiro, nós temos muita gente que fez essa história. Tanto isso que o Rondon foi indicado três vezes para a Prêmio Nobel da Paz. Posso falar nisso agora ou não? Pode, fique à vontade. Uma delas, por incrível, por Einstein. Einstein vem ao Rio de Janeiro em 1925 lançar a teoria da relatividade. Encontra com cientistas lá no Rio de Janeiro. Não conheceu Rondon, mas viu um filme de Rondon. Abrindo as linhas telegráficas sem matar nenhum índio. Einstein era professor da Universidade Princeton nos Estados Unidos. Até a nossa Universidade Mackenzie, ela é oriunda de Prêmio. Então Einstein dava aula lá. E Einstein era muito triste, porque nos Estados Unidos a história diz que 75% dos índios foram dizimados. E lá a história que índio bom era índio morto. E aí Einstein vem ao Brasil e vê esse pequeno brasileiro gigante, que ele era pequeno no tamanho, 1,65m, abria as linhas telegráficas e sem matar nenhum índio. Einstein escreveu do próprio punho uma carta para Oslo, que era o centro de Prêmio Nobel, isso em 1925. Nenhum brasileiro ficou sabendo e escreveu uma carta. Lá isso não ganhou. É, Rondon não ganhou. Depois, em 1953, após Rondon também ter ido pacificar, ele já aposentado aos 67 anos. Havia um grande conflito entre o Peru e a Colômbia. E aí os 15 países da América do Sul pediram para o presidente Getúlio Vargas que o Brasil pudesse intermediar esse conflito, que era de área de demarcação. Igual hoje está acontecendo lá com a Guiana e o país do Maduro lá, que é Venezuela. Então, ele é chamado. Ele vai. Missão dada para ele era missão cumprida. E ele tinha aquela carta do pai dele para ele também ajudar o Brasil. Então, ele tinha esses valores. Ele vai lá, fica quatro anos, demarca todo o país e volta com a missão cumprida. Inclusive, tem até um detalhe interessante. Quando ele chega ao Rio de Janeiro, estava o presidente da República, estavam ministros, embaixadores e tocaram o hino dos heróis da pátria em uma grande multidão. E quem que toca? Vila Lobos. Inclusive, no meu livro, eu coloco o selo de Vila Lobos. Então, aí aqueles 15 países indicaram o Rondon para o Prêmio Nobel da Paz. Isso em 57. Em 53, novamente não ganhou. Aí, em 57, ele então é indicado por instituições estrangeiras famosas. O Brasil se uniu em várias instituições também. Era quase 100 propondo que ele ganhasse o Prêmio Nobel da Paz. Inclusive, eu li a última entrevista dele pela revista Manchete. A jornalista fez uma brilhante entrevista. Ele, lúcido, já aos 92 anos, mas muito lúcido. E ela pergunta, olha, o Brasil todo e o mundo está com esse sentimento, o senhor vai ganhar. E ele fala uma frase que ele sempre falou. O que eu fiz, qualquer um podia fazer, basta querer. Mas aí, no dia 18 de janeiro de 58, o Rondon morre. E eles não dão o prêmio para morto. Então, por três vezes, o Rondon é indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Mas tem uma outra coisa. As pessoas mais podem perguntar, mas por que ele tornou o Marechal? Marechal que vai à guerra. Esse livro está falando, Rondon, Marechal da Paz. É outro fato curioso que aconteceu na jornada dele. Rondon acabou tornando uma unanimidade no Brasil. E aí o Congresso Brasileiro apresenta uma lei, é votada por 100%, aprovação 100% dos nossos congressistas. E deram o título para ele, o título honorário de Marechal. E, novamente, quando ele vai receber, ele fala, o que eu fiz, qualquer um podia fazer, basta querer. Então, ele tinha essa frase, que ele achava que ele estava cumprindo aquela missão. Então, não era para ficar ganhando o título ou nome de cidades. Ele entendia que era a missão dada. Então, Rondon tinha um diferencial muito grande. Então, é uma pessoa que nos inspira. Para quê? Para que possamos fazer boas práticas. Seguir aquele cara obstinado, que sofreu muito no sertão. E ainda tem uma outra muito boa. Não sei se eu posso falar dessa missão de Rondon com o presidente norte-americano. Roosevelt, o presidente Roosevelt, foi presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909. E Roosevelt foi à África em 1912. E foi lá na África, fez um belo turismo, gostava, mas gostava de ir no sertão. E ele fez isso. E ele era, na sua equipe, ele era muito amigo de um padre que já tinha vindo ao Brasil. Aí o padre falou para ele, o próximo país tem que ser o Brasil. Então, o governo americano mantém um relacionamento com o governo brasileiro. e falou, olha, o nosso ex-presidente Roosevelt gostaria de ir ao Brasil. Aí o presidente do Brasil, junto com o ministro da guerra, os ministros reúnem e fala, pô, Brasil, isso é muito bom. Isso era em 1913, segundo semestre de 1913. O presidente americano, que construiu o canal do Panamá, foi um pacifista, quer vir ao Brasil. E aí, quem que lembra? De Rondon. Rondon ainda era coronel. Rondon estava lá no sertão do Amazonas, fazendo as linhas telegráficas. Ele é chamado Rio de Janeiro. E apresenta um plano para ele. E aí ele fala, olha, tem um rio, que é o rio da dúvida, que eu ainda não sei se ele corre para qual bacia. Se é para a bacia do Prata ou para a bacia amazônica. É um rio que nós temos que descobrir. Nós podemos levá-lo aí. Então, o presidente Roosevelt pega, vai de navio até a Foz, a divisa lá do Brasil com a Argentina e Uruguai, sobe pelo rio Paraná, pega o rio Paraguai e chega a Cáceres, no interior do Mato Grosso. E ali começa essa expedição de seis meses para descobrir a nascente do rio da dúvida, que hoje chama Rio Roosevelt. Descobriram que ele corre para a bacia amazônica. Mas teve fatos pitorescos lá. O presidente americano que gostava, as correntezas eram imensas, e o barco caiu. Desceu, estragou, e eles tiveram que pegar o barco, e o presidente, então, rasga aquele metal do barco, rasga a sua perna. Entra uma bactéria. Esse homem começa a ficar mal. O presidente americano era de 1,90m, um gigante. Começa a ficar mal. O mal já tinha perdido 30 quilos, 30 dias que a febre não passava. E ele, como tinha ido à África, viu que tinha um médico inglês que morreu lá na África, famoso, David Livingston, que os africanos tinham enterrado, e depois a coroa inglesa manda buscar David Livingston, e os africanos arrancam o coração dele, o coração não vai deixar o enterrado lá na África. E ele presenciou tudo aquilo. Então, ele chama seu filho, que estava na equipe, o médico, sua equipe toda, e falou, olha, eu sinto que não tenho jeito mais, eu quero morrer aqui. Vocês vão embora com a equipe dos brasileiros, mas eu vou morrer aqui. Eu não tenho mais condições, não tenho mais saúde, sou pesado, vocês estão tendo muita dificuldade para me carregar. E aí manda chamar Rondon. 1,65m. E o Rondon chega, o presidente, então, conta essa história. Eu falo, olha, vocês podem ir, eu estou atrapalhando. Aí Rondon, eu imagino o Rondon, pensa, fala assim, vou deixar um presidente americano morrer na selva amazônica, eu vou entrar para a história, não há parte ruim. Aí Rondon fala para o presidente, que também tinha sido coronel no exército, fala para ele, coronel, a partir de agora é o Brasil que vai cuidar de você, é o meu médico e minha equipe. Então, quando eu palestrei para alunos de medicina lá no Paraná, falei para os alunos, vocês imaginam o que teve de raizada, chá, enfim, 30 dias depois, esse homem estava sem a bactéria, estava forte novamente, conseguiu concluir a missão até Manaus, chegou lá, e Rondon, e Roosevelt, quando construiu o Museu de História Natural de Nova York, colocou uma área imensa, é o único brasileiro que está lá, é Rondon, e ele escreveu várias frases sobre Rondon, num livro que ele escreveu sobre a expedição, ele falou que ele via duas coisas na América, ao centro, o Canal do Panabá, que é naquela época, puxa, a construção do Canal do Panabá, e ao sul, Rondon, e falou mais, está aí no livro, na última página, que Rondon, o tamanho era seu conhecimento, na época moderna, lá em 1914, que ele poderia ser considerado um sábio, e até uma figura do Evangelho, que ele conseguia ser um comandante enérgico, e ao mesmo tempo, ele era um pacifista, ele era um humanista, então, as histórias de Rondon, é algo assim, é encantador de ver esse brasileiro, então, para muitos que tenha essa, tem uma palavra feia aqui, essa teoria de vira-lata, que muitos brasileiros falam, eu até não gosto de falar essa palavra, que acha que o bom é o outro, mas se souber de Rondon, aprofundar na história, e a história dele não ficou, também só nisso, depois que ele terminou de concluir, unificou a estratégia, do governo brasileiro, de unir a capital, Rio de Janeiro, até Roraima, porque nós não tínhamos outro meio de comunicação, foram as linhas telegráficas, era a única forma da integração estratégica, do Brasil, nós não tínhamos, já tinha sido construído, no século XVII, um forte, tinha uma forte da beira, que está lá na divisa do Brasil, com a Bolívia, que era para proteger, contra os espanhóis, estava fechado, inclusive o Rondon reabriu, então, existia esse medo, na época, de nós perdermos a Amazônia, e pouco tempo antes, nós já tínhamos anexado o Acre, quando compramos da Bolívia, através do Tratado de Petrópolis, então, existia essa preocupação de perdermos, então, foi o Rondon, a pessoa estratégica, quando ele terminou, de unificar, o Rio de Janeiro, de comunicar, até Roraima, aí foi a outra missão, de poder, de poder colocar os marcos no Brasil, então, ela é a pessoa que mais colocou, o Marcos, essa frase famosa, que a gente gosta de falar, do Olhapoque ao Chuí, é do Rondon, ele fez isso no Brasil inteiro, do norte ao sul, a Terra Grande do Sul, então, é um conjunto, de atividades, que fez uma época tão difícil, onde que era astronomia, que ele era professor, seus teodolitos, não tinha satélite, nada, e até hoje, são perfeitos, os trabalhos, que foram deixados, por isto, que o ex-ministro, Darcy Ribeiro, no seu livro, que ele dedica a Rondon, ele diz, que Rondon, é o maior herói brasileiro, de todos os tempos, pelo volume, de coisas corretas, que foram feitas, para o nosso país. Agora, o senhor citou, uma coisa interessante, que não basta apenas, ter ideias, você tem que, progredir com essas ideias, e transformar essas ideias, em ações, e a sua ação, culminou, numa grande homenagem, uma medalha, uma maior honraria, aqui da Assembleia Legislativa, inclusive, a gente tem um videozinho, acho que do deputado, Lucas Bovi, falando um pouquinho, sobre o seu trabalho, sobre a homenagem de ontem, vamos dar uma olhada? Se o mundo evoluiu, como evoluiu hoje, e hoje a gente fala, do mundo globalizado, conectado, isso se deve, ações como a do Rondon, lá atrás, que olharam, para a comunicação, como um meio, de aproximar os povos, de encurtar as distâncias, essa é a importância, do evento hoje, estou muito feliz, de receber, tanta gente bacana, aqui, hoje, na Casa do Povo. Maurício, como é que foi, depois de tanto trabalho, tanta pesquisa, tanta informação, que o senhor colheu, transformando nesse livro, receber essa honraria, aqui dentro da Assembleia Legislativa? Essa honraria, eu fico, muito feliz, eu fico, muito feliz, por ela, ter, vindo das mãos, o deputado, Lucas, um outro, um deputado, de primeiro mandato, um baita idealista, que quando ficou sabendo, que nós tínhamos criado, também, o projeto escola, que é incentivar as escolas, a ter concursos anuais, com qualquer tema, que o primeiro seja Rondon, é um grande problema, que nós temos, ele, quando ficou sabendo, abraçou, porque ele viu, que é uma necessidade do Brasil, então, eu ontem, para mim, foi um dia muito feliz, poder receber essa honraria, dessa Augusta Casa de Leis, famosa Casa de Leis, e ter recebido isso, mas aquilo que eu agora, vou parafrasear o Marechal Rondon, aquilo que eu fiz, qualquer um podia fazer, basta querer, então, nós temos que ter isso, nós temos que ter essa paixão, pela nossa pátria, pelos nossos alunos, pelo nosso povo, nós temos um país, que poucos teriam, e queriam ter, para quem já, igual eu tive a oportunidade, de rodar o mundo, em muitos lugares, nossa, o Brasil é um baita país, então, nós temos que continuar, passando essa mensagem, de Rondon, para as escolas, e eu fico feliz, porque as escolas de São Paulo, encamparam, esse projeto, do deputado Lucas Boves, de levar, para mais de, para as quatro mil escolas, aqui tudo, o número é grande, de levar, esse concurso de redação, e a gente fica muito feliz, por isso, então, por isso, que, essa medalha aqui, essa comenda, que eu recebi ontem, é, sinceramente, eu não posso fazer outra coisa, a não ser dedicar, a esse ilustre brasileiro, o Marechal Rondon. O seu livro, agora, vai chegar em diversas escolas, do estado de São Paulo, qual a importância, desse conhecimento, e desse grande exemplo, para as crianças, que estão iniciando a vida, e que ainda não sabem, para que lado seguir? Excelente pergunta, é as crianças, entenderem, que é possível, qualquer criança, a mais simples, a que nasceu, num berço simples, igual Rondon nasceu, a que nasceu, também, num berço de ouro, entender, que nós podemos fazer, tanta coisa, pela nossa pátria, tanta coisa, pelo nosso Brasil, é possível, a todos, para isso, nós temos que, a criança precisa estudar, o jovem precisa estudar, buscar, boas, boas, boas ações, ter ética, ter, igual, volto a falar, do próprio ministro, Darcy Ribeiro, quando disse que, um verbo que não existe, que é rondoniar, que é fazer coisas corretas, então, é possível sim, é possível, os jovens, do nosso país, a fazer muita coisa, pela nossa pátria, igual, o grande, pequeno, o rondon fez. O que as pessoas, vão encontrar nesse livro, além dessas, grandes histórias, algumas poucas, que o senhor contou aqui, o que ele vai encontrar, além desses, também dos selos, que tem uma história, com relação aos selos, que o senhor gosta muito, qual que é o conteúdo, desse livro? O conteúdo, além das histórias, serem ilustradas, por selos, é valores, esse livro, está recheado, é de valores, ele não tem ideologia, nenhuma, a não ser a ideologia, do valor, é de passar, para todos, que estão lendo, inspirado, nessa vida de rondon, valores. Então, eu falo, esse livro, esse livro, está recheado, é de valores. E tem uma questão aqui, do selo, que vai ser usado, pela Assembleia Legislativa, durante esse mês, durante esse mês, esse mês de maio. foi feito esse selo, comemorativo, ao dia das comunicações, que foi ontem, e ele vai ser usado, nos próximos 30 dias, com o carimbo, que está nos correios, para mostrar, a história de Rondon. Qual que é o maior aprendizado, que o Marechal Rondon, trouxe para a sua vida, Maruís? Vou falar novamente, valores. Eu sempre busquei valores, que meus pais me ensinaram, mas, agora, eu vi que, a minha pós-graduação, o meu mestrado, e doutorado, são valores. Valores, são éticas, daí dá para derivar, tantos outros adjetivos. A sua área, não é a área, o senhor não é só escritor, o senhor diz que também é empresário, trabalha em outras áreas, qual é a sua área de atuação, além das livros? Eu tenho, eu tenho há 29 anos, é parque de diversões, dentro de shopping, para crianças. E, você não vai acreditar, nós abrimos nossas portas, no dia 5 de maio, de 95, foi a primeira loja, que é o dia do aniversário, de Rondon, isso foi coincidência, mas no dia do aniversário, de Rondon, então, eu sou empresário, e esse livro, é para passar, essas boas práticas, e não é para ganhar dinheiro, post nenhuma, mas é para passar, essas boas práticas de Rondon. Esse é meu sonho, sonho da minha família, e sonho de muitos brasileiros. Agora, essas boas práticas, também são usadas, no seu dia a dia, no seu negócio, para fazer bons negócios, para o nosso estado, e para o nosso país. quais são esses aprendizados, nesse dia a dia, nessas reuniões de trabalho, nesse seu negócio do dia a dia? Eu tenho passado, para todo mundo, esse verbo, Rondoniar, que não existe. Então, para que eu possa passar, eu tenho que viver. Então, eu como empresário, eu tenho uma alegria, de estar hoje, em 18 shoppings, no Brasil, e não ter nenhuma ação, de shopping, contra a minha empresa, ou de funcionários, contra a minha empresa. Então, eu entendo, que a nossa empresa, a Planet Park, ela tem rondoneado, ela tem feito, coisas éticas. E isso, é a minha maior alegria, de não ser só na teoria, mas ser também na prática. Agora, tem também a universidade, e as escolas do Mackenzie, que o senhor, também faz parte. Além de tudo, o senhor trabalha também, ainda continua com o Mackenzie? Continuo, como conselheiro do Mackenzie, como ideal, os conselheiros, não recebem, nós fazemos o papel, da proprietária, e não é só no Mackenzie, também estou lá em Goiás, lá na Universidade Evangelica, de Goiás, lá no Colégio Presbiteriano, de Cuiabá, isso para mim, é uma alegria, e no Colégio, também, Buriti, que é um colégio, agrícola, também no Paraná, que é o Instituto Presbiteriano, Presbiteriano de Castro, no Conselho, podendo passar essa experiência minha, que já fui gestor dessas instituições, poder ajudar e passar essas boas práticas, que é o rondonear. Quais são as iniciativas que devem, na sua opinião, começar nas escolas, para tornar bons cidadãos, nas escolas de ensino básico, ensino médio, enfim, o que falta na educação brasileira, na educação pública, principalmente, para que a gente tenha uma educação ainda melhor? Três pontos. Amor, ordem e o progresso vai vir por fim. A ordem, amor é amabilidade. A ordem é ter ordem. É a criança entender que ela está aprendendo a ser um menino que não vai jogar coisas no chão desde da escola. Não só aprender na escola, mas também pela família aprender boas práticas, porque só aprendendo boas práticas é que nós vamos ter uma geração melhor no nosso país e nós vamos poder competir. É muito triste quando a gente vê que o INSEPISA que mede o português, a matemática e também ciências, nós temos um dos piores índices dos 65 países do mundo. Todos nós estamos acima de 45 e sendo que nós temos recursos para fazer isso. Então, meu sonho é de ver não só as crianças, mas também os nossos alunos que terminam a sua graduação, que façam a sua graduação, que possam fazer o seu TCC de algo que seja vendável. O que é isto? Por exemplo, Singapura tem o maior reserva financeira hoje do mundo. Por quê? Os alunos de lá para um país de 55 anos, ele aprende a fazer trabalho de conclusão de cursos, mas só de coisas que vão ser usadas depois. E não fazer por fazer e aquilo joga fora. Há um estudo que 99% por incrível que pareça dos trabalhos de conclusão de curso no Brasil não são para serem executados, são teses que não vão ser usadas. Então, o sonho nosso é que desde a criança até os alunos de doutorado possam produzir material para o Brasil. Nós não temos nenhum brasileiro que ganhou prêmio Nobel de nada. Isso é culpa minha e de todos nós brasileiros. Por que não? nós temos que ter isso. Então, essa saga de Rondon, porque Rondon fez isso lá, eu falei antes, mais de 100 trabalhos científicos. Por que nós não podemos fazer agora? Por que nós não podemos ganhar o primeiro prêmio? Eu fiz um convênio quando instalamos o grafeno na Universidade de Mackenzie com várias universidades, essa de Singapura e também Manchester nos Estados Unidos? Você chega em Manchester ou Cambridge nos Estados Unidos, eles têm um salão lá, cada uma com mais de 70 pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Por que nós não podemos ganhar? Então, nós precisamos mudar a mentalidade no Brasil. E essa é a nossa saga com Rondon, que foi uma pessoa que ajudou a mudar, que por que não nós não podemos fazer isso agora? Gente capaz, nós temos. Nós temos recursos também. O Estado de São Paulo destina 1% de todo recurso para a pesquisa. Muitas coisas temos feito, nós temos muitas instituições de capacidade aqui, mas nós precisamos de fazer mais e outros estados também fazer a mesma coisa. Qual, na sua opinião, Maurício, deve ser o papel da Assembleia Legislativa e dos deputados aqui da casa para mudar essa realidade, não só educacional, mas também econômica do Estado de São Paulo e consequentemente do país, porque tudo que acontece em São Paulo acaba virando referência para o resto do país. Entender, buscar esses números nas universidades, tanto dos alunos de graduação, como de todo o estrito censo, os alunos de mestrado, doutorado, todo mundo que tem que fazer TCC. Sonho é que esse material, esses estudos, possam ser aplicados em alguma coisa. Nós possamos vender nossas patentes, nós possamos tornar um país rico. Então, o deputado, ele pode fazer isso bastante, fazendo esses levantamentos e aqui, na Casa de Lei, também tendo esse viés para que nós possamos ser um país que não vende a nossa soja, quase toda in natura, para alimentar os porcos da China. É lógico que é um grande negócio para nós, mas se a gente pudesse pegar essas riquezas que nós temos e transformá-las, porque aí, se a gente transforma em produto industrializado, é mão de obra que nós estamos gerando, é riqueza o país, nós estamos agregando o nosso minério, não só sair o nosso minério bruto, o nosso minério poder sair já manufaturado. hoje nós compramos um chipzinho de aço que sai da nossa Amazônia, que a gente vende baratinho uma tonelada, porque os nossos trabalhos, os nossos estudos, a nossa indústria precisa de ser qualificada para que possamos tornar uma nação. E aqui, eu cito para você a Coreia do Sul, a Coreia, eu tive o prazer de ir lá e visitar a Coreia, ela, quando terminou a Segunda Guerra, ela estava iniquilada, e seguida vem a Guerra da Divisão das Coreias, que é a Guerra da Coreia, acabaram, a Coreia do Sul acabou, o que que eles fizeram? Foram para dentro das escolas, para dentro das igrejas, buscando também na área espiritual força, e hoje é um país riquíssimo, se anda lá, o rio mais poluído da Coreia, do mundo, era da Coreia, eu tive o prazer de andar em cima dele, limpinho, limpinho, então quem sabe um dia o Brasil possa ter seus rios todos navegáveis para o turismo, você possa andar, você pode falar, hoje, nós vamos marcar um encontro lá ao lado do Tietê, o Tietê limpo, por que não? O mundo inteiro limpou seus rios, então eu vejo que os nossos deputados podem fazer esse trabalho junto com os nossos governantes, para que nós possamos começar limpar, desde lá dos bairros, eu sei que é uma luta aqui em São Paulo, já há tempo, está sendo construído isso, mas eu falo igual você falou para os outros estados do Brasil, para que nós possamos gerar turismo, nós possamos gerar emprego, então, rondonear, que eu entendo, significa todas essas boas práticas. Maurício, para a gente finalizar, que recado você gostaria de dar para quem nos assiste nesse momento na Lespe em Pauta, para quem quer conhecer o seu livro, para as crianças que ainda não sabem para qual caminho seguir, de repente seguir o caminho de Rondon, fique à vontade para dar o seu recado para as pessoas. O livro está à disposição nas nossas grandes livrarias do Brasil, eu não vou falar de todos os nomes, que aí eu vou esquecer, mas também entre no site, o site tem lá, tem um QR Code, qual que é o site? Rondon Marechal da Paz, faz sim o site, rondonmarechaldapaz.com.br, então a pessoa pode entrar lá e adquirir esse livro. E esse livro tem uma coisa extraordinária nele, 100% do que vem para o autor, que não é muita coisa, mas ele vai para uma ação que tem na África, que chama Instituto Etnus. Então, nem um centavo fica comigo, quando eu vou palestrar, eu que pago a viagem, eu que pago tudo. Então, esse livro, quando a pessoa adquirir, além dessas boas práticas de Rondon, ele também está ajudando lá os africanos e alguns países também da Ásia, países que são muito sofridos. Maurício, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, foi um prazer conversar com o senhor, parabéns pelo livro, obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, que Deus abençoe imensamente essa Casa de Leis, a todos os deputados, que aqui continua sendo um vetor para a construção de muitas coisas importantes para o Estado de São Paulo e também para a nossa pátria. Obrigado, Maurício. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.